Você já escutou, soprado pelo vento maral, alguma lenda narrada sobre batalhas épicas, mas nunca pôde presenciar uma, pelo menos até Kaido vs Luffy, que é a luta mais lendária que se pode acompanhar em cada detalhe, em cada soco, em cada gota de força de vontade e finalmente temos o desfecho, mas que traz diversas perguntas ao mesmo tempo. Ou você não notou que o amanhecer ainda não chegou no país de Wano? Quero saber mais do desfecho final da luta de Kaido e Luffy e seu real significado? A história de origem da criatura mais forte do mundo? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou antirrofuzar aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem, que episódio foi esse? O desfecho da luta de Luffy vs Kaido e a história de origem da criatura mais forte do mundo. E na minha humilde opinião, esse episódio foi o melhor episódio da luta de Luffy contra Kaido. E sabe por quê? Conseguiram tornar o flashback do Kaido algo realmente bom. Você se importa com ele, enquanto no mangá foi uma coisa meio apressada. E eu simplesmente adorei esse episódio. Sem dúvidas, o melhor na minha humilde opinião, porque nem tudo é sobre lutas. E às vezes, sobre histórias. Então assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, né? Espara o like pra dar força agora com vocês. Tudo sobre One Piece 1076. Então vamos lá, meus amigos. Nosso episódio já abre com um flashback de ninguém mais, ninguém menos. Que Kaido contando mais da sua vida. E uma coisa que você vai notar aqui. É que a história do Kaido ainda não apresentou tudo. Mas nos revela algumas bombas. Pois muda até a interpretação que tínhamos dele. Pois Kaido nunca quis ser Joy Boy. E vamos lá, vemos a sua infância. Um Kaido de apenas 10 anos se destaca nos campos de batalha como um soldado. E depois avançamos para cerca de 46 anos antes do presente da história. Onde o Kaido tinha 13 anos. E ele é um morador do reino de Vodka. Então, todo esse tempo grave problema de álcool do Kaido. Não foi culpa dele, era a sua cultura. Adorei o nome dele. Além disso, é realmente engraçado como é casual nomear essas coisas. Fala a verdade. Vemos um pouquinho como funciona essa Rússia do mundo de One Piece. O reino não pode deixar de participar de guerras. Pois eles precisam ganhar dinheiro suficiente para pagar o ouro celestial. O tributo aos Tenryubito. E se não fizerem, vão perder todos os seus direitos humanos que possuem. Isso aqui é algo muito sombrio, galera. Mostra que desde sempre o governo mundial esteve por aí. Pressionando os países. Se não pagar as suas taxas celestiais. As probabilidades deles virarem escravos ou serem atacados vão sempre continuar. Isso é interessante, pois mostra mais do país de One. Um país fechado ao mundo. Essas fronteiras quase certamente foram feitas para afastar o inimigo do mundo. E também proteger eles de qualquer investida. A base perfeita para Joy Boy. Kaido, que tinha 13 anos nessa época, se pergunta por que eles deveriam obedecer esses nobres mundiais. Você já nota esse espírito conquistador nele. Mas as pessoas dizem para ele calar a boca com medo de alguém escutar isso. E após isso, vamos para o Palácio Real. Onde vemos que Kaido foi acorrentado e cercado por vários marinheiros. O rei do reino de Vodka diz a ele que ele foi recrutado por eles. E que agora ele deve servir como um marinheiro em uma espécie de moeda de troca. Kaido se recusa a ser um cão do governo. E o rei diz a ele que é um fardo muito grande para o reino manter ele. Que eles não podem mais cuidar de Kaido. E um dos marinheiros diz ao rei que assim que Kaido for entregue. O reino de Vodka ganhará o direito de participar do reverie. Kaido com muita raiva o interrompe dizendo que não é uma ferramenta política. E é surreal como a marinha e o governo estão sempre envolvidos nessa tentativa de recrutar lutadores poderosos. Em uma idade bem mais jovem. Vemos isso com a própria Big Mom e também com os membros da Cypher Pool. Que são recrutados todos em tenra idade. Eles tentam pegar futuras potências e os colocar sob suas amarras. Vemos então que Kaido escapa do navio da marinha e ganha uma recompensa já de 70 milhões. Convenhamos que é uma recompensa e tanto para alguém com apenas 15 anos. Talvez a maior recompensa que já vimos na série de alguém que conquistou isso pelos punhos. Porque a Nico Robin recebeu essa recompensa pelo seu conhecimento. É um pouquinho maior? Era. Mas o Kaido na minha humilde opinião tem um feito muito mais impressionante. Porque isso aqui é a recompensa de Shichibu Kai. Então é uma recompensa e tanto para alguém com apenas 15 anos. O que é legal é que o Kaido ele lembra o Luffy em muitos aspectos. Ele confronta os nobres mundiais. Ele tem uma recompensa desde cedo. Tem uma força de vontade. Mas qual a diferença? Uma das falas mais icônicas de toda a série do One Piece explica bem isso. E ela vem da boca de Do Quixote do Flamingo sobre justiça. Piratas são maus? Marinheiros são bons? Essas coisas sempre mudaram ao longo dos anos. Crianças que nunca viram a paz e crianças que nunca viram a guerra tem valores diferentes. Kaido foi todo moldado por guerras. Tanto que ele cresceu achando que o mundo tinha que ser mudado por isso. Enquanto o Luffy cresceu de uma forma diferente. Então isso é muito legal. Explica muito do mundo de One Piece. E como eles se parecem. Mas o governo mundial pode acabar interferindo no crescimento de alguém. Que é o caso do Kaido. E durante os anos seguintes Kaido foi capturado pela marinha diversas vezes. Mas sempre escapava. Kaido realmente se deixava capturar apenas quando estava com fome. E usava os navios de prisioneiros. Como se fossem o seu restaurante pessoal. Passam-se dois anos. 44 anos antes do presente da história. Kaido com seus 15 anos. Muda para ele de Hachinozu. A ilha pirata que hoje é base do Barba Negra. E lá ele derrotou diversos piratas que chegavam na sua frente. Só que um jovem Edward Newgate. Aparece e pergunta se ele já pensou em se tornar um pirata. E diz que Rox estava esperando para conhecê-lo. Que mostra a força de Kaido. Mesmo tão jovem e claro sem a sua fruta do dragão. Parece que Barba Branca era o braço direito do Zeebeck. E como novato Kaido foi recrutado pelo próprio Rox. Não me parece ser o caso que essa tripulação tivesse um primeiro imediato nomeado. Mas se tiver alguém para ocupar esse cargo. Eu chutaria que o Barba Branca poderia ser essa pessoa. Então Chique e o Leão Dourado. Não que ele recrutar Kaido seja alguma forma de patente. Porque o Oden tentou recrutar o Frank para os piratas Roger. Mas considerando pouco que sabemos. Edward é o mais perto que chegamos disso. E então vemos que o Kaido se junta aos Rox. E antes dele entrar já era uma tripulação considerada invencível. Isso obviamente é importante. E mostra como esta foi a tripulação mais forte durante longos anos. Eu gosto do comparativo de Shanks. Ter uma tripulação que não pode ser vencido pela força. Mas existir uma tripulação chamada de invencível. Isso é notório. O que levou a queda dos Rox? A força de Garp e Roger? Duvido. A resposta disso foi deixada em diversos pontos. Piratas sempre traem. Piratas sempre abandonam. E aqui mais uma vez. Vemos que eles podem ter discordado de algo lá em God Valley. Seu capitão Rox de alguma forma pode ter traído seus piratas. Com alguma escolha que pode ser uma tentativa de roubar tudo para si. E mesmo a traição tentando matar todos. O que causou a debandada dos Rox. Mas saindo dessa linha teórica. Vimos um pirata dizendo a Kaido. Que algo importante estava acontecendo. E que eles deveriam ir imediatamente para God Valley. Isso ocorre mais ou menos 38 anos antes do presente da história. Quando o Kaido tinha cerca de 21 anos. E olha isso hein galera. O incidente aconteceu antes do Rox. Eu achei que eles eram a causa. Mas parece que foram apenas a gasolina no fogo. Agora fica o mistério. Do que é o grande incidente inicial nessa ilha. Que levou as grandes forças a se afunilarem lá. Só vemos o que acontece após o incidente de God Valley. Os piratas da ilha Hattinuzul então descobrem. Que Rox e seus piratas foram derrotados. Mas não conseguem acreditar. Eles então comentam que um soldado da marinha chamado Garp. É quem os matou. Outros piratas dizem que deve ter sido conflitos internos nessa gangue. Já que esse conceito de trabalho em equipe. Parecia não existir entre esses monstros. E vemos novamente uma jovem Big Mom muito brava. Ela está procurando por Kaido. Parece que ele saiu sem mostrar o rosto para ela. Muito possivelmente aqui é a origem do ódio entre os dois. Porque a Big Mom deu a fruta para o Kaido. Mas com certeza esperava ele como um subordinado seu. Mas Kaido tinha os seus próprios planos. E então fugiu. Aqui entramos em uma parte muito importante da linha temporal. 10 anos se passam desde o incidente de God Valley. 28 anos antes do presente da história. Quando o Kaido tinha cerca de 31 anos. Os piratas das feras já existiam. E eis que Kurozumi Higurashi vai visitar Kaido em sua base. Ela provavelmente fazia parte dos Piratas Rocks também. Visto que ela se transformou em Shiki. Numa versão mais jovem. E o mais importante. Esse é o ano em que Yamato nasceu. E bate perfeitamente com o vácuo de Oden fora do país do ano. Higurashi diz a Kaido. Que ele é a personificação da força. E que a força bruta tem sido a solução para tudo ao longo da história. Afinal os humanos são animais. E apenas os mais fortes sobrevivem. A natureza é assim. O mundo será governado por armas. E Kaido é aquele que representa a guerra. Ela faz uma proposta. Ele que certamente é o início da invasão do país do ano. E dá a ideia por trás das fabricações de armas. Mais ainda essa fala da velha bruxa. Pelo menos na minha opinião. Soou como algo bem antigo. E ligado ao reino antigo. Guerras e armas ancestrais. O ano tem muito conhecimento. Aqui galera podemos ver também mais do sonho do Kaido. Ele faz um discurso já no seu castelo do Nigashima. Gritando aos seus piratas. Que existem pessoas que nasceram na nobreza. E pessoas no poder que consideram a paz garantida. Eles devem ser arrastados para o campo de batalha. Esse é o verdadeiro significado de igualdade e liberdade. Somente na guerra o valor de uma pessoa pode ser definido. E por fim uma revelação que muda tudo. Kaido fala com o King. E diz a ele que não sabe o como aconteceu. Mas que Yamato começou a mencionar o nome de Joy Boy. Kaido acrescenta que o desejo de Oden de abrir as fronteiras do país do ano. Eram a preparação para a chegada do enigmático Joy Boy. E Kaido diz ao King. Que o homem que ele espera. Ele sabe quem é. Ele sabe a identidade de Joy Boy. Isso aqui muda tudo galera. Porque o Kaido nunca quis ser Joy Boy. Era o King que inicialmente acreditava. Que Kaido poderia ser essa figura. Se voltarmos no capítulo Mi35. O King pergunta se Kaido pode mudar o mundo. E ele diz que é o único que pode. Já no capítulo Mi36. O Kaido ri e pergunta ao King. Se ele ainda acha que ele é Joy Boy. Se King acredita que o mundo que o Kaido vai criar. É aquele que eles desejaram. E o King diz que lendas são lendas. Só que é importante né galera. Porque o Kaido ele nunca tentou ser Joy Boy. Ele queria mudar o mundo. Sua busca por liberdade e igualdade. É que o mundo deve ser feito apenas de fortes. Os fracos não servem. A paz não existe. E King pensou que Kaido seria Joy Boy. Mas Kaido nunca pensou nisso. E fica bem implícito. Quando você lembra que ele disse. Ao Luffy nocauteado. Parece que você também não é o Joy Boy. Não porque o Kaido tentou ser essa figura. Mas sim porque ele sabia que o Soberano. Era o único que podia o derrotar. Mas de volta ao presente. Os ataques de Luffy e Kaido colidem. O dragão de fogo abre bem a sua boca. Para enfrentar o punho gigante de Luffy Nika. E esse é o maior pico de poder de toda a série. Porque é um golpe carregando. Não só toda a potência de ambos. Mas porque é a colisão das forças de vontade. Já escutamos sobre confrontos lendários. Mas presenciar um é a primeira vez. Esse é o apogeu de força em One Piece. Kaido parabeniza Luffy por ter chegado tão longe em sua batalha contra ele. No entanto ele diz a Luffy que não há como ele mudar o mundo. Vemos também que o agente da Cip Zero sobreviveu. E está se afastando de Onigashima usando o Gepo. Ou seja, é daqui que vai sair as atualizações de recompensa. Porque ele vai relatar tudo o que viu. Também temos um vislumbre de tudo o que está acontecendo. O choque, os ataques de Luffy e Kaido. Somos Morosuke tentando criar as nuvens de fogo. A festa na capital. As lanternas subindo. As pessoas dentro de Onigashima. E mais importante é Onigashima começando a cair. As nuvens de chamas de Kaido desaparecem. Por fim, a cena mais épica do arco. Talvez uma das mais épicas da série. Que todos esperam por longos anos. O dragão de fogo de Kaido consegue fechar a boca aos poucos. E vai ganhando terreno contra o ataque massivo de Monker de Luffy. Que está sofrendo por conta do calor. Kaido pergunta ao chapéu de palha que tipo de mundo ele seria capaz de criar. E Luffy em um último esforço grita. Que quer um mundo onde todos os seus amigos possam comer o quanto quiserem. Essa é a igualdade e liberdade de Luffy. Por fim, um soco com um peso de 20 anos. É desferido pelo homem que carrega a história nas costas. Kaido afunda no chão com o impacto. Parecendo um fóssil. O Monosuke em um último suspiro. Um último ato. Consegue criar nuvens e salvar a ilha da sua queda. E nesse momento, vemos o fim da conversa sobre Joy Boy. Que Kaido e King tiveram anos atrás. Kaido diz que sabe quem é Joy Boy. Quem é? Pergunta King. E Kaido responde. O homem que pode me derrotar no futuro. Sendo assim, parece improvável que ele apareça. Diz King. Uau! Na cena final, vemos que Onigashima conseguiu pousar no solo do país de Wano. Sem grandes danos. O Monosuke cai no chão completamente exausto. Luffy sorri, mas também está caindo do céu. Completamente cansado, com seus olhos fechados. Isso é muito insano, né galera? O Luffy disse que vai criar um mundo onde nenhum dos seus amigos podem passar fome. Eu vou repetir uma frase aqui do próprio Luffy. Que torna as coisas muito mais belas, né? Sanji, sem você eu não posso me tornar o rei dos piratas. Luffy dizendo que quer criar um mundo onde as pessoas não morram de fome. Mostra porque ele escolheu Sanji para sua tripulação. Antes mesmo de experimentar sua comida. E agora tudo faz sentido. Indo um pouquinho além, as palavras que o Luffy acabou de dizer para Kaido podem ter a ver com o que ele e Roger disseram aos outros. O seu verdadeiro sonho. Luffy quer trazer uma grande festa e alegria para todos os seus amigos ao redor do mundo. Rei pirata da liberdade e alegria. E a reação de Kaido quando Luffy respondeu sobre como ele pretendia moldar o mundo é simplesmente incrível. O Kaido finalmente admite que Luffy é Joy Boy. Depois de 50 anos lutando e sendo um pirata. Alguém finalmente quebrou um dos chifres de Kaido. E isso remete a derrota do rei Oni nos contos de Momotaro. Parece que ainda não sabemos exatamente como Kaido conheceu a lenda de Joy Boy. Se por King ou algo antes disso. E esse episódio mostrou que Kaido ser Joy Boy era uma visão do seu maior aliado. Seu braço direito, Albert. O objetivo de Kaido é morrer de forma épica. Além disso, ninguém pode vencê-lo em batalha. Exceto Joy Boy que é previsto para retornar a terra de Wano de alguma forma. E após Kaido escutar o sonho de Luffy. Passa-se a impressão que Kaido escolheu se tornar o maior vilão para criar o maior herói que é Joy Boy. Mas, por enquanto, uma lenda cai. Um homem que queria igualdade pela força. Movido pelo topo da cadeia alimentar. Devorando os fracos, ele se depara com um sonho. Não baseado em potência, mas sim um sonho mais humilde. Nem perto daquele que busca acabar com os fracos e forçar a igualdade pelo poder. Mas que busca a igualdade em uma festa onde todos estão convidados. A igualdade pode ser um direito, mas não há poder sobre a terra capaz de a tornar um fato. Mas, por ironia, no mundo de Luffy, felizmente os piratas ignoram isso. Pois não andam sobre a terra. Eles navegam pelo mar. Pela liberdade. Que todos saúdem a chegada de Joy Boy. Muito legal, né galera? A história do Kaido não está totalmente contada. Eu acho que o Oda acelerou um pouquinho. Porque tem que mostrar os rocks. E quando for revelar esses piratas, vamos ver um pouquinho mais do passado do Kaido. Mesmo assim, eu queria que o Oda preenchesse mais algumas lacunas. Por que o Kaido é tão depressivo? Por que ele beberrão? O que aconteceu com ele? O arco vai acabar e você vai ficar com algumas dúvidas em relação à história dessa fera. O flashback da Big Mom talvez tenha sido um pouquinho mais construído. E eu esperava que o Kaido tivesse um dos flashbacks mais insanos de todos. Felizmente o anime trabalhou bem isso. Tornou mais dinâmico. Ficou bem mais legal. Eu prefiro muito mais a versão animada do que no mangá. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.